Fala galera! Hoje eu estou com uma missão muito especial, eu vou fazer o envio de um peixe gigantesco, um animal com aproximadamente 70 centímetros, e ele vai para um lugar também muito especial, com bastante espaço para ele nadar. Porém, a gente tem um pequeno probleminha que é o transporte, pessoal, esse peixe está indo daqui de São Paulo, daqui da Franqualismo, lá para Curvelo, Minas Gerais, ele vai rodar pelo menos 750 quilômetros, e como é um peixe grande, a gente precisa ter uma série de cuidados para que esse animal chegue lá 100% com o nosso cliente, e são esses cuidados que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. E também quero passar algumas dicas para vocês, conhecerem um pouco mais sobre o processo de transporte de animais de grande porte. Beleza? Vamos conhecer o peixe que eu vou enviar? Bora! Aí galera, basicamente a caixa de transporte já está pronta. A gente vai fazer aqui dessa forma, tem duas maneiras, né? Uma mais prática que a gente vai fazer aqui, que é com compressora pilha. Esse compressor aqui, ele funciona com duas pilhas grandes internas, tem autonomia aí de 6 a 12 horas, depende aí da qualidade da pilha que você está utilizando, né? Um já ajudaria bastante, mas a gente colocou dois aqui para garantir, aí eles entram aqui dentro da caixa d'água, e o oxigênio passa aqui por essas duas pedras porosas e vai oxigenando aqui a água, né? Então basicamente é isso. Se acabar a pilha, é só trocar a pilha e colocar outra, mas eu acredito que esse kitzinho aqui já vai ser mais que o suficiente para o animal chegar lá. Beleza? Então é isso. Bora preparar aqui o resto. O carro não cabe essa tampa, senão a gente vai precisar fazer uma outra tampa aqui em cima, de plástico, meio que improvisada, mas para quem quiser usar com tampa, bem melhor. Então, bora conhecer o monstro que está indo viajar hoje lá para Minas, galera. Olha só o tamanho desse gigante, pessoal. Isso aqui é uma pirarara leucística, é um animal bem raro, difícil de encontrar, para quem conhece pirarara normalmente elas são pretas com branco, porém essa aqui é uma pirarara leucística, né? Ela é branca com um olho preto, pessoal. Calda vermelha, olha que animal espetacular e gigantesco. É um animal bem raro e mansinho, olha só. Está um pouco estressado, porque a gente está mexendo no aquário dela para tirar ela, porém um animal lindo, pessoal. Lindo demais. Come na mão. A gente vai realizar esse sonho, nosso cliente, porém agora a maior dificuldade é o transporte e a gente vai aqui mostrar para vocês como que vai fazer essa operação. Aí, rapaziada. Já começamos a encher aqui a caixa d'água. A caixa já está aqui em cima do carro. Bora encher aqui um pouquinho, daqui a pouco já dá para colocar ela. Isso aí, rapaziada. Já está preparada a caixa onde esse peixe vai. A caixa de transporte agora. Vamos pegar a monstra. Nada melhor que uma reginha pequena. Galera, esse aqui é o momento que a gente também tem bastante atenção para não estressar o animal demais e também não se machucar. Olha aí, galera. Mais uma pirarada aqui para a gente enviar. Essa daqui está grande, galera. Bem mancinha. Agora eu vou botar num saco para conseguir levar ela lá para a caixa. Galera, a gente está levando ela sem água para não se debater no saco e se machucar rapidinho. Não dá problema, não. E aí, galera. As meninas aqui já estão, né? Tem uma pirarada leucística aqui já. E a caixada. Tem os compressores já funcionando. De oxigênio. A gente vai fechar aqui. E a tampa, né? Como aqui nessa tampa de acrílico não dá para fechar, a gente vai ter que fechar assim. Então é isso, galera. Gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrever no nosso canal. Lembrando que se você quiser adquirir equipamentos e animais incríveis como esse, é só entrar no nosso site que está aqui embaixo. Vem pra franco! 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 Vem pra franco!